Vou responder aqui a dúvida de um aluno, que pode ser a sua dúvida também. Bueno e malo. Quando eu devo usar? Qual a diferença do mal e bien? E malo são adjetivos. O bueno e o malo são adjetivos. Portanto, você usa para qualificar alguma coisa. Esta comida está buena. Este plato está bueno. Esta professora é muito boa. Bem originalmente você usa para qualificar o que está bueno e o que está malo. Muita atenção quando você for usar diante de um substantivo masculino singular. Última letra, buen e mal. Como por exemplo, Es um buen libro para leer. Es un libro bueno, no final da frase. Para qual a diferença do bien e do mal? São adverbios. Vamos com adjetivos, adverbios e verbos. Vou responder aqui a dúvida de um aluno, que pode ser a sua dúvida também. Bueno e malo. Quando eu devo usar? Qual a diferença do mal e bien? E malo são adjetivos. O bueno e o malo são adjetivos. Portanto, você usa para qualificar alguma coisa. Esta comida está buena. Este plato está bueno. Esta professora é muito boa. É muito boa. É muito boa. É muito boa. É muito boa.